Pode ser a última oportunidade do Grêmio no primeiro tempo. Cristaldo jogou, Bruno Vini de cabeça, também de cabeça, Vina! Gol! Olha Vina! Pro Grêmio! Na jogada de bola parada. Eu falei, né? O Grêmio tá empilhando uma sequência de escanteios. Tava pressionando o Caxias. Mudou o cobrador. Veio Cristaldo pra bola.